Olá, tudo bem com vocês? Oi, está bom? Está legal? Supimpa Obrigado, você também gostei da sua barba, senhora Você é lindo Você querida, é solteira? Você não é Eu não gosto dele E aí, como é que a gente vai resolver isso aí? Hum, acho que eu tenho uma belíssima ideia Um começar o jogo, um pega uma faca, outro um revólver E aí vocês se degladeiam por minha causa Mas... É uma ótima ideia, senhor Turcho Mas e você fica com a faca? Eu pego o revólver Não Falei primeiro Eu falei que você fica com a faca primeiro? Falei primeiro, não Negativo, eu falei que você... Desculpa É bom que você tenha a habilidade em jogar facas Eita Olá, galera Olá Olá, eu sou inocente Eu também sou inocente É, rapaz Pera, então Pelo visto, senhor Não, eu sou inocente Ei, pera Não Pera, você é inocente? Sou Isso não faz sentido Não, ele não é inocente, não Eu sou inocente, sim Eu achei que a luta de faca contra a revólver Ia realmente acontecer Eu estava enganado Não, eu sou inocente Você está sentando nos engambelar Não, eu sei Como é que eu posso provar que eu sou inocente? Não sei Então, alguma última palavra? Eu não sou, eu não sou nada Parou Eu não tenho nenhuma faca Entendi Entendi Ele está com a faca Vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou Eu não tenho nada Vira pra lá Olha pra parede Tem nada não? Não Que que é esse pacotinho aqui na frente então? Pomada, senhor Tem nenhuma faca aqui no bolso não, né? Não tem nada Não 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 Realmente não tem nada no bolsão Falei Tá pegando a minha pomada, velho Meu Deus Deixa eu checar aqui, calma aí Pode pegar na minha pomada? As pistas não fazem ganhar o jogo, só fazem ganhar outra arma Então o negócio é matar alguém e rezar pra que seja a pessoa certa Alguém Filho da puta Mano, eu vou te fuder Eu falei que você estava fudido Bystander Deu Bystander Colete as coisas Tchau, gente Ganha aqui, atira no Fuji primeiro Eu não confio Bota aí no chão Eu tô ouvindo, caralho Eu tô ouvindo Essa porra Eu Tem que procurar relógio É melhor ficar um pouquinho longe Tem Pera Calma Pera O que? Você é Bystander Sou Você é Bystander? Não consigo pegar, ó Então tá Ó, que bom Beleza Ótimo, beleza Eu confio em você agora, Fuji Antes eu não confiava Mas você só manteve longe do meu macho Ok, não, tranquilo Tá tudo bem, tá tudo bem Vão lá falar com o Fuji Que é minha secretária Só secretária de ninguém não Vai tomar no cu É o Fuji É o Fuji Tentando pegar a faca Não consegui Ele pegou o negócio da mão Ele pegou o negócio da mão Era mesmo? Olá Olha que casa bonita Tem até um pátio aqui do lado de fora Como é teu nome, senhora? Eu não entendi Ah, entendi Eu sou o dono da casa Meu nome é Von Trapper Von Trapper, mas que nome adequado É, eu também acho o nome adequadíssimo Von Steinsteinsteinsteinstein Você é o motorista A seu dispor Ok, então me leve até as pessoas É só você subir na minha garupa Eu tô sem carro aqui agora Sobe nas costas, vai Tô em cima, tô em cima Ai, ai, bobo Ai, bobo Ai, senhor Cheguei uns quilos, senhor Desculpa Você realmente tá pesadinho, senhor Eu tô comendo muito Muita comida ultimamente Ai, senhor Você trouxe o mapa da maçã Não lembra onde é que vai pro hall Vai ter que abrir esse aqui Isso Aí a gente segue reto e abre aquela outra Isso, isso daí Aí a gente vira Pra lá Segue reto Aqui, eles estão lá em cima de novo Segundo andar Ó, ó Quando tranca uma porta tem que tentar abrir a arma cinco vezes pra poder abrir de novo Tá muito frisquinho Oi Aí, ó Muito bom Irmão Eu sou proprietário dessa casa O que você está fazendo com uma arma apontada pra mim Eu sou o detetive aqui Vocês me chamaram pra resolver o crime Você pode ter assassinado alguém aqui dentro Eu sou o dono da casa Eu não tô entendendo Esse porquê tá de boa Ele pegou a arma na mão Mas o Mas o atrás O atrás ali Ele podia ter me marcado Você pegou a arma na mão Há muito tempo Tá BIT Vamos fazer um O impostor não pode pegar a arma Vai Bota O impostor não pode pegar a arma E aí, Fuji Eu também posso pegar Ele pegou a arma Deixa eu pegar a arma Eu não sei Deixa eu pegar a arma Eu confio nele Deixa eu pegar a arma 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 Soltar a arma, soltar a arma no chão Pega, 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 pega Pega a arma É o coitco Desculpa Deixa eu pegar a arma Oi Fugir, me dá essa arma Agora é minha, senhor Não, não Me dá essa arma Motoristazinho safado Quem vai se arriscar, hein? Eu falei pra não contratar qualquer um Secretário maldita Eu atiro pra vocês Eu sou mordomo Eu consigo tirar pra vocês Ok, tira Senhor motorista Parado imediatamente Não tente a fazer nada Eu estou armado, senhor Senhor Edinaldo Pereira Senhor pode abrir pra mim? Fazendo um favor Eu não consigo abrir Estou ocupada Isso, vai Abra Senhor motorista Vamos resolver no diálogo Motorista Filho da puta Porque eu sempre sou bystander Eu não entendo Como tocar a piano? Não, não, não Não, não Ai que susto Não é imposto, né? Tomou um tirão Seu otário Eu me preocupado Eu matei o filho da puta Com a minha Conseguiu me atirar Eu tô montilhão Eu tô montilhão Oi? Você tá vendo minha cabeça pra fora? Oi? Eu acho que são sim Ah, me fodendo Eu sou inocente Eu sou inocente Calma, calma Eu sou inocente Hum, acho que Vou procurar Sou zonis Entendi Sou zonis Tem uma porta aberta aqui Sou zonis Chega a trilha de portas abertas É, eu não tremei no detutivo Não é verdade? Nossa O Fuji massacrou todo mundo Oi Oi, querido Tchau, querido Não, não, não Tchau, não Ei Que negócio é isso? Que tchau, o quê? Cuidado, ele tem merda Todo mundo em silêncio, tá bom? Ah, não É sempre assim O detutivo sempre quer trancar a gente Numa sala pra pegar na pistola dele, velho Todo dia é isso, mano Na moralzinha Tu, tu me trancou Filho da puta Agora vem o post-twist Quem trancou a porta, na verdade, fui eu Me trancaram, fugei Oi Se trancaram? Trancaram Tentando Tancaram Tentando Tá mesmo? Ele... Eu tô te vendo, seu puto, eu posso te matar uma pistola aqui, otário Oi Calma lá Calma lá Ai, cuidado com isso Calma, vai pra direita Vai pra direita Ó, é o seguinte O bitch tem uma thumb, não quer? Pega a thumb aqui Tá meio ruim essa thumb Não, tá ruim Tá, peraí, você quer como? Você quer como? Vai Fala, faz que tu vai faquear ele pelas costas Tá, peraí Caralho, fudeu Ele atacou em mim